O que é o Convidado de Confederação? 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 Muito obrigado mais uma vez. Um bem-haja. É um bom momento de resto para começar o ano. Não sei se todos de abrão, a Confederação de Serviços de Portugal tem áreas como as telecomunicações, comércio eletrónico, as tecnologias de informação, a grande distribuição, os centros comerciais. Enfim, o Comissário obviamente é que nos vai dar as respostas, mas o que é que gostava de ver esclarecido, ou que luzes, ou que caminhos é que o Comissário nos pode deixar aqui nesta conversa? Exato. Dos meus contactos também de profissionais, e em nome da Confederação que aqui represento, avultam de facto a hipóteses de trabalho novas no domínio da União Europeia, e que têm muito que ver com este desafio da digitalização e esta ligação de facto da Academia com a ciência aplicada e com a inovação tecnológica a nível das empresas. Eu gostaria portanto de ouvir da parte do nosso Comissário Carlos Moedas como é que esse caminho vai ser, em termos genéricos, delineado e que implicações terá, não só ao nível do tecido empresarial em geral, mas em particular na área dos serviços. Essa era de facto uma questão que eu gostaria de ver em verdade. Muito obrigado. Vamos seguramente desafiar o Comissário a explicar-nos esses pontos. E prioridades da Confederação para este ano, 2018? Pois, como prioridades essenciais, nós temos efetivamente um conjunto de temas que gostaríamos e estamos em vida de esforço para levar para a agenda de trabalho dos nossos governantes e que têm que ver com temas tão variados, como por exemplo custos de contexto e economia digital, o problema de facto da fiscalidade vis-à-vis o investimento e a tração de investimento estrangeiro, mas também têm que ver com temas como cidadania e igualdade de género, por exemplo. Estes são temas que, sem preocupação de estar aqui exaustivamente a numerá-los, são temas que nós gostaríamos de levar a incluir na agenda dos nossos governantes. e entendemos que, com o know-how e experiência acumulada pelas organizações e associações que integram a CSPE, podemos prestar um contributo muito válido para a discussão e definição de políticas públicas capazes de impulsionarem, de facto, o progresso e o desenvolvimento do nosso país para um patamar que todos nós ambicionamos. Muito bem. João, muito obrigado. Muito obrigado, António. Obrigado. Obrigada. Vamos então conversar um pouco. Obrigado, António. Obrigado, António. Pastas importantes na Comissão Europeia não lhe faltam e muito relevantes, nomeadamente na inovação, ciência, investigação, desenvolvimento. A primeira pergunta, diria quase por focação, que gostava de fazer é porquê que a Europa continua atrás dos Estados Unidos na economia digital? Primeiro, muito boa tarde. Muito obrigado a todos por estarem aqui hoje. e muito obrigado pelo convite à Confederação e ao Jornal Eco. Eu penso que primeiro temos que desmistificar aquilo que a Europa é e o que fomos e o bom que somos. Ou seja, nesta revolução digital a Europa foi líder na primeira fase da revolução. Quando nós olhamos para aquilo que o Steve Case chama a primeira fase da revolução digital, a Europa foi o líder. Tim Berners-Lee, no CERN, inventor da internet, a Nokia, a Siemens, a Ericsson. Aliás, hoje, quando vamos aos Estados Unidos, utilizamos um telemóvel, o backbone é realmente europeu. E esse backbone é aquilo que faz com que a internet funcione. Aquilo em que a Europa perdeu foi na segunda fase. A segunda fase da digitalização, a segunda fase em que construímos em cima dessa infraestrutura. Ou seja, as Ubers, as Facebooks, os Mark Zuckerbergs desta vida. E aí a Europa perdeu em toda a linha. A boa notícia é que estamos a entrar numa terceira fase. Ou seja, aqueles que vão ganhar na terceira fase não são nem os da primeira fase, nem os da segunda. Aliás, é muito interessante porque eu recebo muito em Bruxelas todos estes gurus da internet, da Google, do Facebook, e muitos deles não têm conhecimento como tratar com um governo ou com uma entidade supranacional. E, então, isto leva-nos ao terceiro ponto, que é o que é que vai ser esta próxima fase. Eu acho que nesta próxima fase nós vamos ter uma... No fundo, vamos voltar muito à ciência fundamental. E isso vê-se com a inteligência artificial, o blockchain, o deep learning. Tudo isso é um voltar à base. E esse voltar à base é bom para a Europa. É uma oportunidade. Porque a Europa tem aí uma oportunidade extraordinária. Eu ainda há poucos dias contava sobre esta ligação da ciência fundamental. Em 1915, o Einstein definiu um conceito que para ele era estranhíssimo, que era que duas partículas podiam movimentar exatamente da mesma forma, sem terem nenhuma ligação entre elas. Ou seja, elas movimentavam-se exatamente da mesma forma e não tinham uma ligação. E ele chamou isso entanglement. E durante 100 anos nunca ninguém conseguiu provar que ele estava certo. Ele próprio pensava que estava errado. Aliás, ele chamava isto o Spooky Action at Distance. E o que é interessante é que há uns meses atrás na China conseguiu-se provar que Einstein tinha razão. Qual é o efeito disto no nosso dia-a-dia? Cibersegurança. Se eu conseguir ter duas partículas que se movem exatamente da mesma maneira, sem nenhuma ligação entre elas, eu tenho uma maneira de encriptar a minha comunicação em que nenhum hacker consegue entrar no meio destas duas partículas. Eu acho que essa volta à ciência fundamental, que é característica da Europa, é realmente extraordinária para esta nova fase. Temos que aproveitar. Eu tenho que citar o próprio Carlos Moedas, Lee Algures. Os papers feitos nesta área de ciência fundamental na Europa responderão mais ou menos a um terço de todos os papers que são produzidos no mundo. Apesar de tudo, mesmo nestas novas dimensões, cibersegurança, blockchain, o que se vê são empresas americanas e até agora chinesas a ganharem esse protagonismo. Não há uma emergência, ou há, pergunto-lhe, uma emergência de empresas europeias que consigam afirmar-se. Isto é, estamos a conseguir, mesmo com esta comissão e com os trabalhos que foram feitos, com os programas financeiros, digamos, liderados e ajustados a esses novos objetivos. Conseguimos passar da ciência e do conhecimento para o produto. Estamos a conseguir fazer isso? Continua a ser, talvez, a maior dificuldade da Europa em geral. Que é, nós somos muito bons a transformar dinheiro em conhecimento, mas, depois, muito maus a transformar conhecimento em dinheiro. Eu acho que isso é um dos pontos fracos daquilo que vivemos na Europa. Mas, quando nós olhamos pelas razões ou as razões do que é que não funciona no ecossistema, porque aquilo que falamos é de um ecossistema de inovação, e o ecossistema de inovação só funciona quando todas as peças do puzzle funcionam. E isso é grande dificuldade, porque os políticos podem ter imensas medidas sobre a inovação, podem ter ministros da inovação, comissários da inovação, mas sozinhos não podem fazer nada porque a inovação é transversal e a ciência é transversal. E eu acho que aquilo que falta, uma das peças fundamentais que não está a funcionar na Europa, é o financiamento. E esse financiamento é, no fundo, olhar para os Estados Unidos da América e ver, primeiro, que são muito menos dependentes da dívida bancária do que a Europa. Segundo, que o ano passado, em Venture Capital, os Estados Unidos levantaram 36 mil milhões de dólares. E a Europa esteve aí nos 5, 6 mil milhões. Portanto, a diferença é extraordinária. E o mais extraordinário é ver que um país como Israel, rodeado de inimigos, muito pequenino, quase que consegue levantar tanto capital como a Europa. Como é que se inverte isso? Até porque nós, na Europa, e lidera alguns programas mais importantes, têm muito dinheiro público, provavelmente mais que os Estados Unidos, neste tipo de programas. Talvez o problema seja esse. A Europa, no fundo, durante a crise, o próprio dinheiro para o capital de risco foi dinheiro público. É interessante ver os rácios de dinheiro público no capital de risco, que antes da crise eram para aí 14% de todo o capital de risco e hoje são 30%. Portanto, aquilo que nós temos que atrair é capital privado. Mas para atrair esse capital privado, temos que atraí-lo de forma a que a Europa consiga provar que não é um conjunto fragmentado de leis e um conjunto fragmentado de Estados em que, para construir uma empresa em Portugal, depois tem que construir outra em Espanha, outra em França, outra na Alemanha, quando nós somos 500 milhões. E isso eu penso que é o maior desafio europeu, é reduzir essa fragmentação entre a regulamentação, entre as leis, entre aquilo que é a Europa. E isso é preciso dar mais poder à Europa, porque os problemas hoje são globais. É interessante que nós vivemos num mundo em que as pessoas dizem não, mas vamos fechar as fronteiras, vamos ter mais poder nacional. Mas para quê? Para resolver quais são os problemas hoje que são puramente nacionais? Quais são os problemas? Clima? Cibersegurança? Cibersegurança? Saúde? São problemas nacionais? Não são problemas nacionais. Isto tem especificidades nacionais, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Mas tem a ver com soluções que só podem vir a nível superior ao nível nacional. Porque eu só consigo, se eu tiver, por exemplo, no caso da saúde, que é específico, mas se eu quiser encontrar e investigar em relação às doenças raras, eu vou ter que o fazer a nível internacional. Porque eu preciso de escala. É que eu acho que o mundo digital tem duas características que vêm mudar a política, que é a velocidade e a escala. Se eu quero ser um vencedor no mundo digital, eu tenho que ter velocidade e escala. E isso as fronteiras reduzem a velocidade e não dão escala. Para lá das fronteiras, a política económica e de concorrência na Europa também não reduz a velocidade e a escala? Isso é diferente. Eu acho que a política de concorrência na Europa é a política certa. Não é um problema? Só que tem um problema. Tem um problema. Tem um problema. É que o resto do mundo não joga pelas mesmas regras. Se eu tivesse um mundo em que todos jogávamos pelas nossas regras, então eu diria que as regras europeias foram desenhadas na perfeição. O problema é que não há reciprocidade. E hoje vemos isso, por exemplo, nas companhias aéreas, em que vemos companhias aéreas que vêm de outras partes do mundo, que têm auxílios de Estado e obviamente têm uma qualidade de serviço superior, mas é porque têm auxílios diretos do Estado. E aí eu acho que temos que passar para um paradigma que é uma globalização que não seja ingénua. Eu acho que não podemos ser ingénuos na globalização e, de certa forma, estamos a ser ingénuos na globalização. Porque nós pensamos que, tendo regras perfeitas, que todos vão jogar pelas regras. Então, eu acho que a primeira regra que temos que ter para civilizar a globalização, como alguns pensadores europeus, entre eles o Pascal Lamy, fala sobre esta ideia de civilizar a globalização, é exatamente de ser ou ter o princípio da reciprocidade. Deixe-me dar-lhe um exemplo que é um exemplo na investigação. As empresas chinesas podem ter fundos europeus no meu programa. As que estão na Europa. E têm. E têm. Uma empresa europeia que esteja na China não recebe dinheiro do Estado chinês. Ora, não há reciprocidade. E eu acho que este princípio da reciprocidade deve ser aplicado não só na investigação, mas também no comércio. Ou seja, alguém que quer estar comigo tem que respeitar as minhas regras. Tem que respeitar os meus valores em relação àquilo que eu acho que devem ser os direitos dos trabalhadores, àquilo que devem ser os valores fundamentais da vida, aquilo que é o respeito pelo ambiente que nós temos na Europa, que é diferente de todo o resto do mundo. Ou seja, nós hoje dizemos, às vezes dizemos, qual é a identidade europeia? Uma grande parte da identidade europeia é que nós europeus nos preocupamos com o ambiente. Portanto, queremos ter um futuro para os nossos filhos. Ora, se nós queremos abrir as portas, temos que abrir as portas a quem respeite as nossas regras. Mas como é que se resolve essa ingenuidade que temos seguido? Olha, uma das ideias que o presidente Juncker lançou este ano foi de realmente ter um escrutínio dos investimentos que entram na Europa. Ou seja, nós temos que ter a capacidade de ter um escrutínio em relação a quem quer investir na Europa, quem quer comprar as nossas empresas. E quem as quer comprar, joga pelas mesmas regras. Porque se não jogar pelas mesmas regras, eu acho que não podemos deixar que isso aconteça. Portanto, vamos ter um sistema. Vamos começar agora, lançámos para o Parlamento Europeu, para a aprovação e para o Conselho, a aprovação de um sistema europeu de escrutínio de investimentos, que não é uma questão de ser protecionista. Porque, para quem me conhece, sabe que é longe de mim essa ideia. Mas é a ideia de saber quais são as regras do jogo e de julgarmos pelas mesmas regras do jogo. A minha experiência de três anos na Europa é realmente, muitas vezes, essa ingenuidade que temos em relação ao mundo. Falava há pouco de poder e dar mais poder à Europa, nomeadamente por parte dos governos nacionais. Sabe quando se está a dizer isso? E teve governante em Portugal, também viveu isso de alguma maneira, porque teve confrontos diretos diários com instituições europeias. O que houve em os governos é, não é dar mais poder à Europa, é perder o poder dos governos nacionais. Houve outra coisa, não é? E isso leva-nos a este segundo tema que gostava de ouvir, que tem a ver com a reforma da União Europeia e depois da Europa. Como é que se faz essa partilha de poder, esse reforço de poder da Europa, quando, obviamente, somos muitos países, com eleitos que elegem os seus próprios governos, como é que se consegue dar esse passo? Eu acho que, primeiro, temos de simplificar a Europa, porque as pessoas não percebem como é que a Europa funciona. E o não perceber como a Europa funciona é realmente um político europeu, anunciar uma determinada medida e depois, três anos depois, essa medida ainda não foi aprovada pelo Conselho ou pelo Parlamento. Eu acho que temos que explicar melhor o funcionamento da Europa e temos de dar poderes reais à Comissão Europeia. E esses poderes, quando são efetivos, que é o caso da concorrência, as pessoas podem ou não gostar da atuação da concorrência, mas ela é clara. Já a minha colega Vestager, as pessoas podem culpabilizá-la por o que fazem e por o que não fazem. O mundo conhece. E o mundo conhece. O que o mundo não percebe é, por exemplo, nós estarmos a fazer um tratado comercial com o Canadá. Ou seja, se há um país que tem maior proximidade com os nossos valores fora da Europa é o Canadá e que, de repente, há um Parlamento Regional num país europeu que trava esse mandato à Comissão Europeia. Isso as pessoas não percebem. E isso está mal. Nós temos que ter poderes reais na Comissão Europeia em matérias que temos valor acrescentado europeu. Um deles é o poder dos tratados comerciais. E as pessoas aí vão perceber. Agora, não podemos estar a negociar com um Estado fora da Europa em que as pessoas não percebam qual é o nosso papel e que podemos ser travados. Eu acrescento mais um. Por exemplo, estamos aqui com serviços e com um setor muito forte de serviços. O mercado único digital ainda não está concluído, por exemplo. Sem dúvida. E é, obviamente, difícil sequer fazer acordos terceiros quando nós próprios dentro da Europa temos essa dificuldade de dar passos de abertura e, de facto, de criar um mercado único. Verdadeiro. Isso vem ao outro ponto que é nós vamos ter que ter a capacidade dentro dos tratados que temos. E, obviamente, algo que a pessoa aprende na Europa é que quando queremos fazer uma grande mudança, dizer que não podemos porque isso não está nos tratados. E mudar tratados é difícil. E mudar tratados é difícil. Mas eu acho que isso, muitas vezes, é uma desculpa para a inação. Eu acho que dentro dos tratados podemos ter maneiras de flexibilizar aquilo que são as regras de decisão. Hoje, o grande travão das regras de decisão europeia é a unanimidade. ou seja, se eu preciso de unanimidade a 28 ou mesmo a 27 eu nunca vou conseguir unanimidade a 27 ou a 28. E, portanto, quais são as regras e quais são as decisões que eu posso tomar que não sejam por unanimidade? E como é que podemos? Eu acho que temos de ter toda uma parte em relação à parte fiscal ou aos impostos que é por unanimidade e em que nós vamos ter que tomar decisões que poderiam ser hoje já uma realidade. por exemplo, que as empresas paguem impostos onde produzem se os países tivessem de acordo. Mas não estão. E, portanto, nós aí, por exemplo, precisávamos de ter ou de sair da regra da unanimidade. Eu acho que é importante revermos essas regras e é importante que a Europa possa tomar decisões mais rápidas e que as pessoas tomem a consciência que não é, muitas vezes, a Comissão Europeia. São os países. A Comissão Europeia muitas vezes é o mal da fita. É sempre o mal da fita. E esse é um dos problemas históricos. que a Europa tenha sido também construída para ser o mal da fita. Também mudou de opinião quando estava cá. Também achava que a Comissão Europeia era a mal da fita e quando lá chegou se calhar não era assim tanto como eu pensava. Eu acho que havia outros que eram mais maus da fita do que a Comissão. Eu acho que a Comissão não era o mal da fita. Mas eu acho que aquilo que me mudei ou talvez tenha mudado com a minha experiência foi de perceber melhor como é que nós nós como países podemos estar nas decisões. E acho que muitas vezes os países não sabem como é que a Comissão Europeia funciona, não sabem como é que a Europa funciona e perdem oportunidades extraordinárias de influenciar as políticas dos 27. Eu costumo dizer que os ministros todos deviam ter um curso de formação de passagem de um mês ou dois meses pela União Europeia. para ver como é que funciona. E eu acho que isso é importante porque muitas das pessoas que governam em todos os países tem a ver com todos os países na Europa não têm a mínima ideia como é que pode influenciar a decisão. Por exemplo, como é que nós vamos influenciar a decisão para os próximos anos em termos de orçamentos? Quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer agora nestes seis meses. Quem não se mexer nestes seis meses daqui a junho não vai influenciar nada de 2021 a 2027. Não resisto à pergunta. O governo português tem-se mexido nestes seis meses? Está-se a mexer? O governo português mexe-se obviamente e está sempre em contacto com a Comissão Europeia. Mas em particular sobre esta questão do orçamento que estava a falar? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que não só e isto não é o governo isto é muito os serviços a nossa repéria em Bruxelas e é a esses níveis que as coisas muitas vezes são resolvidas. E também há quase um mistério ao que as pessoas pensam que é politicamente aliás quando nós estávamos cá com a Troika havia muita ideia de ir falar ao comissário. Mas muitas vezes as soluções não são os comissários são os serviços como é que nós influenciamos os serviços como é que nós influenciamos as pessoas que trabalham no dia-a-dia dos diferentes dossiers e isso é muito importante. É muito importante que os portugueses nas próprias organizações da Administração Pública tenham esses contactos não a alto nível mas a todos os níveis. E isso os países há determinados países por exemplo um caso de um país em que eu acho que isso é notório que é a Holanda é um país pequeno que tem uma influência muito maior do que o tamanho do próprio país porque se mexe muito bem nos meios europeus. Soft power. Soft power. que de alguma maneira até permitiram ir resolvendo problemas um bocadinho enfim de forma às vezes coxa resolvendo aqui e ali. O que lhe pergunto é estamos hoje num ambiente eu diria de bonança económica na Europa. A economia europeia está distendida desse ponto de vista até o problema grego já toda a gente incorporou e vai gerindo e o país vai recuperando. Qual é o incentivo hoje na Europa para mudar e por exemplo para discutir e adotar seriamente de forma digamos com compromisso e um empenhamento o que é por exemplo a proposta da Comissão Europeia para a reforma da União Europeia? É uma pergunta difícil por várias razões. Eu penso que o ambiente é melhor na Europa que muitas vezes não nos damos conta que estamos com o desemprego mais baixo desde há 10 anos na Europa que todos os países europeus estão a crescer e isso são excelentes notícias para a Europa. Esse é o ambiente económico mas o que aconteceu na Europa houve no fundo um corte entre a geoeconomia e a geopolítica. Os pais fundadores pensaram sempre que quando a economia crescia ela influenciava a política e portanto isso criaria uma união política e hoje aquilo que vemos é uma separação grande entre a economia e a política porque quando olhamos por exemplo com um país como a Polónia que recebe uma grande parte dos fundos estruturais que está a crescer e tem problemas políticos graves em relação aos valores. A ser avisada pela Comissão Europeia. E está a ser avisada e com razão pela Comissão Europeia em relação a medidas que estão a ser tomadas na área da justiça. política. Mas eu acho que há esse desligar entre a economia e a política que nós vamos ter que resolver para o futuro. E resolver para o futuro no sentido que a economia já não está a influenciar a parte política. E como é que nós vamos olhar para isso? Eu penso que o que se passa é que quando olhamos aqui voltamos um bocadinho à tecnologia. O que é que a tecnologia está a mudar na economia? Eu acho que a tecnologia está a mudar na economia e é que nós passamos de uma economia de produção para uma economia de distribuição. Ou seja, o problema hoje já não é a produção porque já conseguimos produzir o suficiente em termos mundiais mas a distribuição e como é que nós como políticos vamos fazer essa distribuição e o acesso que tem muito a ver com os serviços apesar de hoje em dia já não sabemos muito bem o que é que é serviço e indústria e essas barreiras estão bastante batidas. mas é essa capacidade política ou não de o fazer. Eu penso que a Europa tem aqui uma oportunidade única de definir para os próximos dez anos aquilo que quer ser. E se nós conseguirmos definir aquilo que queremos ser como a Europa para os próximos dez anos com a saída do Reino Unido temos a oportunidade de mudar as coisas. Mas para isso precisamos precisamos do acordo dos países. Portanto, vamos ter agora estes seis meses e depois até o Brexit para definir essa ideia da Europa. eu prefiro uma Europa que seja mais clara naquilo que faz cujas missões da Europa sejam claras e que as pessoas as percebam. Hoje todos sofremos com o facto das pessoas pensarem que a Europa é tudo e é nada. As pessoas olhando para a Europa e dizem ah, o que é que a Europa está a fazer sobre o desemprego? Mas a Europa gera 0,01% do orçamento de desemprego ou dos fundos de desemprego de toda a área do Euro. Portanto, nós temos que voltar à base e tentar ver politicamente como é que nós podemos tomar essas decisões e pôr todos à volta da mesa. Cito dois calendários os seis meses e 2019 que é a conclusão do Brexit. Neste calendário eu tenho que lhe citar em definição na Alemanha com o governo ainda sem governo uma coisa inédita em muitos anos e as eleições italianas e veremos o que é que vai dar. como é que é possível compatibilizar essa necessidade e ainda por cima com o que sublinhava bem que é, apesar da economia estar a crescer, compatibilizar estas incertezas ou estas dúvidas e esta limitação obviamente de decisão política nestes países tão importantes com esses calendários que me está a pôr e que os seis meses haverá nesta discussão e os dois anos para o Brexit. Primeiro temos que esquecer as eleições porque na Europa há sempre eleições. Mas na Alemanha e na Itália também não, não é? Também não, também não. Mas há sempre eleições e quando não são nacionais são regionais e na Alemanha quando não são nacionais são regionais. Eu penso que temos que viver nesses ciclos. Agora, temos uma grande vantagem, temos uma França forte com um presidente francês que consegue, contra tudo o que era a expectativa de qualquer analista político, ganhar umas eleições com a bandeira da Europa, entrar em cena com o INE da Europa e naquela noite vermos bandeiras da Europa. e isso eu penso que dá uma força extraordinária porque França era um pouco um dos motores da Europa que estava mais gripado e agora consegue modificar e consegue tomar mais força. Mas vejo que há muitas expectativas com Macron. Muitas expectativas. Não estão a ser geradas expectativas excessivas em relação ao presidente francês? Isso, em relação a qualquer presidente ao primeiro-ministro, acontece sempre. Eles acabam sempre mal. Portanto, o fim nunca é bom. E eles sabem disso. E obviamente que há uma expectativa muito grande em relação ao Macron. Portanto, isso acaba e nós sabemos como é que acaba o filme. Mas, eu penso que o Macron tem realmente aqui uma oportunidade extraordinária. E a oportunidade é que também na Alemanha, a Alemanha tem que gerar estes consensos e vai ter que gerar consensos internos e também europeus. E se nós conseguimos passar, por exemplo, a reforma que foi agora proposta da União Monetária e Económica, de finalizar essa União Monetária e Económica, eu penso que isso é um avanço extraordinário para a Europa. Para a Zona Euro, mas também para a Europa. A Comissão apresenta uma série de cenários, nomeadamente da reforma institucional e também da Zona Euro. Qual é o seu preferido? O meu preferido dos cenários? Eu penso que o meu cenário preferido é um cenário, sem dúvida, de mais Europa. Mas eu sei que talvez não seja totalmente realista nesse ponto. mas para mim o cenário mais claro é um cenário em que tenhamos realmente uma Europa com poderes mais concretos e em que a Europa possa tomar não só a nível legislativo mas também poderes como da concorrência e do comércio que sejam mais claros poderes que são da Comissão Europeia. E isto é importante porque nunca vamos conseguir ter unanimidade sempre e essas unanimidades são difíceis. portanto o meu cenário é um cenário que está entre os cenários dois e três dois e três dois e três cinco que foram apresentados. Exatamente. De qualquer forma, tendo em conta o que são as prioridades que estão em cima da mesa a reforma institucional e a própria reforma do Euro complementar a União Bancária o que é que deve ser a prioridade da Comissão Europeia e depois dos países? é centrar no Euro que apesar de tudo já está um caminho muito percorrido e como eu dizia há pouco feito muitas vezes sob pressão o papel do VC hoje é muito diferente do que era há quatro ou cinco anos ou centrar e dominar a agenda e pôr os países a definir a agenda da reforma institucional mais macro da União Europeia? Eu penso que a reforma mais macro da União Europeia demorará mais tempo. eu penso que temos de ser pragmáticos avançar aqui com toda a reforma da União Monetária e Económica em relação a pontos muito simples o backstop em relação àquilo que é o fundo de revolução bancária porque nós temos que ter capacidade se há um banco que falha como é que vamos resolver e de onde é que vem o dinheiro e isso é essencial depois princípios de estabilização macro que são muito importantes se nós tivéssemos em Portugal tido na altura a capacidade de antes da crise ver que precisávamos de mais investimento e que a Europa podia ter tido essa capacidade de nos emprestar para a despesa que é algo que a Europa não faz mas que neste momento é uma das nossas propostas que é conseguir ter estabilizadores macro que possam ajudar os países a investir e portanto nós chegarmos antes de chegar ao ponto em que tem que ter ajuda da rotura da rotura imagino com supervisão e com vigilância sem dúvida isso sempre porque o dinheiro é dos contribuintes ou seja a vigilância estará sempre do chamado Fundo Monetário Europeu que esperemos que cheguemos a bom porto e realmente se conseguirmos ter estas grandes mudanças e depois ter realmente um comissário europeu que seja presidente do Eurogrupo eu penso que isso é importante também para a Europa aí temos algo de resolvido que é toda esta parte financeira que tem sido a grande dificuldade tem sido aquilo que não nos tem deixado voltar a crescer porque a pessoa pode estar a investir mas se não resolve a parte financeira não consegue e depois o outro ponto que tem a ver com o que estamos aqui a falar hoje eu diria que a outra prioridade é realmente a integração do digital em todos os aspectos das nossas vidas hoje nós vivemos num mundo em que o digital está presente em muito poucas áreas está presente nos mídias estamos aqui está presente nas tecnologias da informação mas infelizmente apesar de a elite nós pensarmos que está no fundo já na saúde na economia em geral na educação não está e esse ponto é essencial para a Europa e isso tem a ver com o mercado digital único que estamos a desenvolver o papel é que pode ter um país como Portugal e obviamente com o ponto do comissário europeu presidente do Eurogrupo o atual presidente do Eurogrupo nesse modelo de intervenção e de influência para o processo de decisão eu acho que ter um português à frente do Eurogrupo é uma excelente notícia para Portugal sempre que se veem portugueses fora de Portugal neste tipo de missões é importante para a imagem do país e portanto eu espero que isso seja bom para a imagem de Portugal ter realmente um português à frente agora é um português que não vai estar a representar Portugal é o presidente do Eurogrupo e é bom que as pessoas também tenham essa consciência mas penso que isso será bom para fazer e espero que é um grande desafio para ele penso que é um grande desafio para Mário Centeno é um seguro de vida contra desvarios aqui dos governos este ou outro qualquer em Portugal isso tem que lhe perguntar a ele e não a mim eu acho que isso é uma resposta que ele lhe pode dar mas eu penso que é importante para Portugal que durante lutámos tanto para sair da crise não é? e foi tão difícil para todos os portugueses e tão difícil para todos nós que depois de termos sair da crise passar um programa de ajustamento hoje temos o presidente do Eurogrupo português eu acho que devemos estar passava-lhe pela cabeça há seis meses ou um ano que fosse possível? não, não sinceramente não passava pela cabeça que fosse possível e portanto acho que não passava a cabeça de ninguém aliás eu pensava um país que teve ajustamento que passámos digamos a troca ter agora um presidente do Eurogrupo era algo que não passava pela cabeça portanto acho extraordinário conseguirmos isso e é bom para o país mas do ponto de vista do país como é que o governo português e a diplomacia portuguesa podem e devem envolver-se neste processo de mudança que está hoje e discussão sobre mudança que está hoje em curso? eu acho que o governo primeiro tem havido em Portugal eu diria que um consenso entre os dois grandes partidos digamos portugueses sobre a Europa e sobre este ponto exatamente da União Económica Monetária é bom relembrar que já desde o governo de Pedro Passos Coelho e agora com o governo de António Costa toda esta focalização de Portugal em conseguir que esta reforma tendo para a frente desde o Fundo de Garantia de Depósitos que ainda não está mas Portugal tem estado sempre na linha da frente a lutar e não tem dependido da cor política ou seja o governo PSD-CDS e agora o governo PS tem estado sempre a lutar e a empurrar no mesmo sentido o que tem ajudado muito porque aí os diplomatas portugueses aqueles que estão na linha da frente na luta para o dia a dia porque isto é feito através de mudar linhas e parágrafos e palavras quando os diplomatas têm a certeza que após estes dois governos diferentes mas continuamos no mesmo rumo isso é muito importante para eles porque lhes dá confiança na negociação que têm que fazer no dia a dia. O Brexit está a ser um problema maior que o que esperava? Isto é, depois da decisão ela própria que já foi obviamente difícil o processo de negociação está a ser mais difícil do que o que esperava? eu acho que não eu acho que já esperava que fosse muito difícil acho que a Europa tem estado e no caso aqui o Michel Barnier que tem sido o chefe negociador da Europa tem mostrado que a Europa está muito preparada ou seja, nesta negociação a Europa sabe o que quer sabemos quais são os contratos que temos e aquilo que temos que fazer mas quando nós olhamos em determinadas áreas como na negociação e há umas semanas eu vi mais de 750 contratos que têm de ser revistos é um trabalho gigantesco gigantesco e portanto eu acho que nunca ninguém pensou do lado do Reino Unido que isto iria ser desta dimensão mas a Europa sabia a Europa sabia nós sabíamos que ia ser desta dimensão aquilo que conseguimos na última parte da negociação foi muito importante porque foi o passo essencial para continuar e para falar numa futura relação portanto nós ainda estamos aqui na fase um divórcio na fase do divórcio e aí foi acordar quanto é que eles nos devem e portanto há aqui um princípio básico que é se eu vou almoçar com alguém e sair a seguir ao prato principal também tenho que pagar a sobremesa mesmo que não estivesse sentado ao almoço portanto esse princípio é básico que o Reino Unido estava está à mesa e portanto o Reino Unido aceita esse princípio esse princípio básico é importante para o futuro depois temos realmente o ponto daquilo que é o movimento dos cidadãos não só os britânicos que vivem aqui mas os nossos que vivem lá portanto isso também está acordado apesar de tudo estar nada está acordado até tudo estar acordado e depois a fronteira com a Irlanda do Norte que eu penso que é um problema muito complexo mas que estamos a chegar a bom porto e depois a partir daí podemos falar de uma nova relação nós vamos ter uma relação com o Reino Unido o que é que vai ser essa relação como é que ela vai ser ela não pode ser uma relação em que o Reino Unido igual até porque isso não faria sentido não é para os próprios membros da União Europeia portanto vamos ter construir uma relação diferente e isso vai demorar anos não estamos a ser europeus punitivos em relação à posição à decisão dos eleitores ingleses quando decidiram em referendo dizer que querem sair isto é nós punitivos não não de maneira nenhuma eu acho que tem havido uma boa vontade extraordinária também de parte a parte eu acho que aqui estamos a falar de pessoas tanto do lado britânico como do lado da União Europeia que querem resolver o problema nós não queremos ser punitivos nem criar problemas ao Reino Unido até porque nós precisamos também do Reino Unido como o Reino Unido precisa de nós o Reino Unido não pode viver isolado no futuro eu quando digo punitivo porque obviamente há aqui um risco precedente na Europa acabamos de ver agora a questão da Catalunha que está longe de estar resolvida e ninguém percebeu como é que vai ocorrer a maior ou menor flexibilidade negocial dos responsáveis europeus nessa negociação pode ou não influenciar ou criar incentivos negativos portanto da Europa a outros movimentos? Eu acho que é o contrário porque repare eu se fosse britânico neste momento olhava e pensava assim portanto nós acordámos com os britânicos até 2019 fechamos este ciclo e depois haverá dois anos de transição e nesses dois anos de transição o Reino Unido não vai ter nem deputados europeus não vai ter comissário europeu não vai ter representação nenhuma à volta da mesa e portanto é extraordinário eu se fosse britânico ou outros países europeus vão pensar mas então vamos cumprir as regras em que não estamos sentados à mesa? eu acho que até tem um efeito contrário porque os outros países ou outros movimentos políticos podem dizer não nós queremos que o nosso país saia da Europa mas sair da União Europeia mas depois ficamos fora da mesa a respeitar as regras que são decididas por outros é que até agora o Reino Unido estava sentado à volta da mesa e tinha uma grande influência nas regras europeias e não cumpriassem tantas regras europeias pelo estatuto sem dúvida e dos opt-outs e aquilo que já era uma relação especial mas estava sentado à mesa a tomar as decisões eu acho que isso tem um efeito contrário que é o efeito das pessoas pensarem duas vezes antes de levarem para a frente projetos de saída da União Europeia porque eu diria que é estranho no mundo que vivemos hoje dizer eu prefiro estar fora para ter uma noção de soberania mas uma soberania o que é? uma soberania uma soberania como no às vezes penso soberania é o que? direito de declarar a guerra direito de imprimir moeda e direito de coletar impostos mas isso hoje em dia não é soberania a soberania hoje é muito mais do que isso e a minha soberania hoje é feita de eu poder pagar as pessoas que trabalham na função pública pagar a educação pagar a... isso é ter soberania e eu para fazer isso vivendo isolado não sei se vou conseguir portanto eu acho que este movimento ao contrário do que pudesse parecer pode ser até de certa forma dissuasor para outros noutros países europeus a Comissão Europeia pode ser um mediador no processo da Cataluña ou não? o membro Espanha é membro da União Europeia e é esse membro da União Europeia que nós temos que defender nós não podemos imiscuir-nos de matérias que são internas a um país e sobretudo em matérias em que houve não cumprimento da lei e quem assina os tratados é Espanha esse é o membro da União Europeia que nós temos que defender e temos que ser muito claros porque isso também abriria precedentes muito graves para outras áreas da União. Estamos aqui tão perto voltemos então a Portugal para lhe perguntar se Portugal voltou a ser um bom aluno fomos em tempos não é? éramos classificados como um bom aluno da Europa agora nesta com o procedimento com a resolução do procedimento de excessivos com o rating com o cumprimento de déficit obviamente com o Mário Centeno no Eurogrupo voltamos a ser vistos em Bruxelas nas instâncias europeias como um bom aluno europeu ou nem tanto? eu sorri um bocadinho porque eu sempre gostei de ser bom aluno e acho que ser bom aluno deveria ser uma coisa boa na vida e não ser negativo não, não, não a maneira como foi feita a pergunta eu achei que havia algo negativo não, não, não acho que é bom ser bom aluno somos agora o novo bom aluno da Europa? eu acho que é diferente novamente regressamos num programa de resgate e obviamente isso marca não é? face ao ponto que estamos agora eu acho que quando a pessoa está num programa como o programa que vivemos de ajustamento aí é como ir a exame todos os dias não é? a pessoa tem um exame oral todos os dias e na minha altura nós fazíamos mais do que uma vez por dia mais do que uma vez por dia e depois a sexta-feira tínhamos uma conferência com a Troika que era tipo um exame que eu preparava a semana toda e isso é que é dramático ou seja, era ter de ser bom aluno numa altura em que estávamos a dizer de status todos os dias hoje a situação é muito diferente o país já não está nessa situação portanto o país por definição é bom aluno exatamente porque já não está nessa situação e isso é bom para o país e dá liberdade aos políticos para tomarem medidas e dá liberdade aos políticos para definirem caminhos diferentes os caminhos que acham e que são aqueles que os votantes apoiaram e por isso eu acho que neste momento Portugal fazem-me sempre a pergunta é bem visto é bem visto é bem visto Portugal não é um país que dê problemas à União Europeia eu acho que hoje vemos países como a Polónia como a Hungria e outros que têm realmente problemas constantes por outras matérias que não a matéria ou a Grécia que continua mas e Portugal deixou de estar no radar eu acho que na Europa o que é importante é a pessoa não estar no radar dos problemas ou seja, estar ou no grupo do meio ou estar obviamente nos melhores mas estando ali num grupo em que não se fala do país ou seja, não se falar de Portugal nas reuniões do colégio de comissários é bom é um bom sinal e isso é aquilo que nós devemos ter como objetivo e que avaliação é que faz da política económica e dos resultados que tenham sido alcançados nestes anos eu pergunto-lhe neste contexto estamos a aproveitar os eventos favoráveis que vem nomeadamente da Europa o crescimento europeu ou estamos a fazer um bocadinho mais do que isso? está a referir em relação à política económica e financeira nacional é assim eu como comissário não lhe posso responder essa pergunta diretamente e perceber porquê eu percebo mas pode fazer uma avaliação vista de Bruxelas a avaliação que fazemos de Bruxelas em relação a Portugal é que Portugal tem que continuar no bom caminho da redução do déficit e isso é importante para o cumprimento das regras e é importante que assim se consiga agora não fazemos avaliações em relação às escolhas políticas portanto eu isso não faço por razões institucionais em relação aos resultados não há as escolhas enfim mas em relação aos resultados obtidos eu arrisco então citar aqui uma frase e vou lhe perguntar de onde é que acha que isto vem o ajustamento estrutural planeado pelo governo português está em risco de desviar significativamente dos registros dos requisitos perdão do pacto de estabilidade quem é que acha que escreveu isto? deve ser o meu colega Pierre Monscovici foi a comissão europeia foi a comissão europeia e tem eu diria duas semanas não mas isso é os avisos que são feitos não só a Portugal mas a outros países em relação aos riscos que a comissão vê para o futuro isso são avisos de bons amigos avisos de dizer cuidado pode acontecer isto vejam quais são as medidas que podem tomar e como é que evitam esses riscos mas isso são os avisos que nós fazemos em geral a vários países da Europa portanto não vejo isso como um aviso mas e aliás do meu colega Pierre Monscovici foi depois o primeiro no fundo a dizer isto é um aviso normal que é feito aos países obviamente temos que avisar os países que tenham cuidado e Portugal ainda vamos lá ver Portugal passou um período de crise brutal Portugal ainda tem uma dívida muito elevada e portanto esses riscos são conhecidos do governo português e toda a gente conhece esses riscos não penso que isso tenha sido uma surpresa para o governo eu acho que aquilo que tem sido feito que é conseguir realmente uma redução extraordinária que vem do governo anterior para este governo do déficit tem sido extraordinário e isso temos que louvar mas ainda há riscos em relação à dívida mas todos os conhecemos agora acho que não devemos entrar temos que sair da parte política e entrar para a parte do país e quando a nível europeu eu olho para o país o que é que vejo vejo um país que hoje em dia é considerado ter conseguido ser de uma crise que ninguém acreditava que fosse possível olho para a Grécia e vejo o que aconteceu na Grécia exatamente por erros políticos sucessivos que a Grécia ainda continua em programa e portanto vejo e penso que devemos ter algum otimismo em relação a isso vejo um país que passa de um governo estável para outro governo também estável a cumprir a sua legislatura e isso são bons sinais para a Europa agora que se pode fazer melhor se pode fazer diferente que há riscos obviamente que há riscos e todos nós sabemos isso mas que prioridade é que o país deve ter na sua agenda económica e do ponto de vista estrutural isto não é política mas o país acho que o país tem uma grande oportunidade é muito importante neste mundo em que é o mundo digital e da inovação e da ciência por várias razões Portugal é realmente é um país de early adopters é um país de pessoas que gostam de testar novas tecnologias e isso vê-se nos rankings a nível internacional que Portugal é dos países que mais adota novas tecnologias Portugal é um país que conseguiu nestes últimos 10 anos criar um network uma rede de empreendedorismo extraordinária e eu digo isto realmente com a visão que tenho hoje de ver em toda a Europa o empreendedorismo e Portugal está muito à frente da maior parte dos países europeus mas é mesmo ou são títulos de jornais? não, não são títulos de jornais são modas que se instalaram ou são mesmo estruturais? António, temos que ter uma atitude positiva e verdadeira realista aquilo que se vê em Portugal hoje em relação empresas como a FITESAI hoje a vender produtos de segurança bancária só nos Estados Unidos não conheço muitas na Europa em termos de fintech como a FITESAI empresas como a Avenium no Porto com a internet como eles dizem das moving things uma empresa única no mundo na área da medicina tudo isso é único ou seja isso não acontece quando nós vamos a estas grandes feiras de empreendedorismo aquilo que eu vi aqui por exemplo no Web Summit é realmente superior e temos que ter a consciência que os nossos engenheiros são bons que as nossas faculdades de engenharia e em geral ciências biomédicas são boas e que isso tem vindo a mudar o país portanto temos que ter uma atitude positiva e isso não tem nada a ver com os governos tem a ver com as pessoas as pessoas perceberam que tinham que criar as suas próprias empresas e isso vê se sente-se sente-se mais do que outros países europeus eu costumo dizer é preciso estar lá fora para dar valor ao nosso país eu viver já vivi em vários países vivi em França vivi no Reino Unido nos Estados Unidos agora estou a viver na Bélgica e há muito que muitas vezes me choca em Portugal das pessoas olharem para o país e dizer que as coisas estão mal quando nós temos coisas muito melhores do que noutros países e o empreendedorismo é uma delas devemos ter orgulho nisso eu registro e sublinho a sua referência às universidades de engenharia não tivesse sido licenciado não fosse eu engenheiro mas eu se fosse um bom engenheiro ainda era engenheiro eu pergunto-lhe se e com a sua experiência na comissão que caminhos e que prioridades e que apostas é que devem ser feitas ao nível da relação entre as universidades e as empresas em Portugal o que é que não está a ser feito poderia e deveria ser feito? eu penso que ainda há um tratamento hoje há uma mudança na educação que tem que ser feita em todos os países da Europa que é a mudança da educação não ser feita à volta das disciplinas mas ser feita à volta dos problemas aquilo que nós temos que construir é mecanismos em que pomos tanto a universidade como as empresas a resolver problemas de uma maneira interdisciplinar e isso nós ainda não somos ainda não estamos lá porque no fundo temos o mundo que é o mundo das universidades e o mundo das empresas e em que o mundo das universidades por definição académica se considera mais nobre do que o mundo das empresas e as empresas também olham para os universitários e acham que são uns geeks que também não produzem etc e então eu acho que esse é o caminho essencial é como é que nós conseguimos fazer e temos alguns exemplos já aqui no técnico como na universidade do Minho como na universidade do Porto em que se consegue pôr a empresa dentro da universidade e em que o empresário é professor e em que o professor também vai para a empresa e em que realmente começam-se a tratar de igual para igual essa é a grande mudança que eu acho que é necessária nos próximos anos e que está a acontecer ou seja, me perguntar o que é que era o Instituto Superior Técnico quando eu me licenciei e hoje é muito diferente infelizmente que é muito diferente mas temos que dar esse salto de ter a empresa na universidade e a universidade na empresa e isso é inovação é a capacidade ou não que vamos ter nos próximos anos de inovar não só nas empresas mas também na educação Sr. Comissário não estava nos planos mas eu ainda assim com uma plateia tão rica vou aproveitar se calhar para desafiar alguns dos nossos convidados a fazer alguma pergunta e aproveitar aqui a presença do Comissário Carlos Moedas eu sei que a primeira pergunta é sempre difícil podemos passar já para a segunda quem é que arrisca desafiar aqui Sr. Presidente aqui da Confederação quer arriscar aqui uma pergunta Sr. Presidente tem uma pergunta pode retomá-la em termos concretos de estabelecer esta ligação entre a academia e a vida empresarial e a vida empresarial que projetos é que estão que linhas de digamos assim de apoio é que estão previstas a nível da da comissão e que sejam obviamente do seu conhecimento e que possa divulgá-las o maior programa que eu que dentro da minha área em relação às empresas é um programa chamado PME investimento ou SME investment que é um programa só para as pequenas e médias empresas em que a ideia é que um pequeno empresário ou alguém que tenha uma ideia pode vir com com essa ideia trazer a ideia diretamente à comissão europeia portanto não passa pelo país neste programa e tem uma se a ideia for boa 50 mil euros para começar e depois dois anos depois se continuar a crescer para a empresa pode ir até os 2 milhões 3 milhões de euros e tem sido um dos programas de maior exatamente um dos programas de maior sucesso que temos tido em relação às PMEs vamos investir mais de 3 mil milhões nesse programa o país até agora melhor nesse programa são os espanhóis os nossos amigos espanhóis têm sido número 1 neste programa para as PMEs Portugal tem sido melhor nas universidades e tem conseguido muito nas universidades mas na parte empresarial ainda temos um grande um grande caminho portanto esta é a parte dentro do Horizonte 2020 depois temos o Plano Juncker que em Portugal já tem 10 ou 11 acordos com entidades bancárias e que tem estado a desenvolver pacotes de garantia bancária para as empresas e aí deixe-me só fazer um ponto interessante em relação à Europa que é que a Europa está sempre escondida não é? e às vezes acontece que pessoas me dizem assim ah tivemos agora este programa tivemos um banco que nos ajudou e eu digo não foi o banco que nos ajudou quem ajudou foi a Europa mas o banco não diz que foi a Europa porque também não lhe interessa dizer ao cliente que foi a Europa já tem que pôr algum algum agente da Comissão Europeia nesses bancos para fazer isso mas repara António é um bocadinho o que acontece é um dos grandes problemas que temos tido que é esta Europa dos intermediários não é? há tantos intermediários em relação à Europa que as pessoas depois não sabem que é a Europa o programa Erasmus porque é que as pessoas falam tanto do programa Erasmus porque o programa Erasmus não tem intermediários é um cheque da União Europeia a uma pessoa e essa pessoa nunca mais esquece esse cheque que recebeu para ir estudar para outro país europeu e muitas vezes nos programas com as pequenas e médias empresas e aqui faço também há lá um pedido lembrem-se sempre que esses programas não são dos bancos são da União Europeia que empresta dinheiro aos bancos só que lhes dá essas garantias para eles poderem emprestar às empresas e isso é importante que seja reconhecido no dia a dia mas o Plano Juncker tem sido realmente uma regulação e Portugal está nos cinco países que tem aproveitado de forma mais efetiva o Plano Juncker portanto está no top 5 e já temos mais ou menos 1,9 mil milhões em Portugal que podem gerar até 5 mil milhões penso que é um valor relevante para Portugal mas alguma pergunta? por favor por favor até a definição e a análise não 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 já me estourou já me estourou com a última pergunta vamos trocar eu gosto muito do que faço não não mas mas o vamos ver eu gosto da política internacional e acho que tenho tido um papel de que sinto paixão e que gosto daquilo que faço e que me vejo muito na área da política internacional portanto isso é um papel que eu gostarei sempre de ter na área internacional por outro lado também tenho vontade de voltar para o meu país porque eu gosto do meu país e gosto de voltar para Portugal e portanto voltarei em 2019 mas em 2019 voltarei para aquilo que tem sido a maior parte da minha vida que é o setor privado a minha vida tem uma interrupção vá lá pública que começou há poucos anos e que continuou por este acaso de estar na Europa mas a minha vida foi sempre no privado e portanto voltarei para aquele que é a minha vida no privado talvez montar uma startup com o meu amigo Leonardo Matias é uma boa ideia quem sabe recorrendo aí alguns fundos europeus não, isso não posso isso não posso isso não posso isso não posso estamos a terminar talvez a última pergunta que ouvi-vos por favor eu acho que eu acho que um exemplo da Europa o que está identificado é a falta de comunicação das pessoas que não é só o mundo que não percebe que é a Europa os orbitores não percebem o que é a Europa e há 50 anos toda a gente percebeu o que é que é a Europa não é desenhadamente que evitava a nova guerra mundial e as gerações tinham na vida a juventude hoje colhe os benefícios da Europa mas não sei se tem a noção perfeita isso pode explicar um bocadinho se calhar os resultados do Brexit eu acho que acho que a Europa comunica mal para si própria há algum programa o que é que pensam fazer porque os eleitorados dos países votam como se a Europa fosse um dado aproveitando as respectivas vantagens e não questionando que isso pode desaparecer eventualmente é evidente que estes estes episódios Brexit podem funcionar como uma vacina ou Cataluña outra coisa qualquer mas não vejo uma comunicação estrutural estruturada em que haja preocupação a jatória para Bruxelas como um centro de complexidade de burocracia com exceção da concorrência que efetivamente é efetiva o que é que faz? não eu penso que para responder à sua pergunta Luís tenho que voltar um bocadinho atrás e pensarmos como é que a Europa foi construída não é? nós construímos exatamente a Europa para estar atrás do palco e isso foi feito durante anos e anos ou seja as próprias pessoas são recrutadas como os funcionários da Comissão Europeia foram recrutados e educados numa base em deixar o palco aos países e a Europa estar sempre atrás do palco e isto levou àquilo que estamos a falar e é muito difícil quando se olha para no fundo para a Europa poderíamos comparar com uma imagem como um grande petroleiro e a pessoa quer mudar ou virar esse petroleiro mudar de um dia para o outro porque isto vem de baixo ou seja vem da criação de um sistema em que foi exatamente desenhado para não fazer sombra aos países e eu acho que nos próximos dez anos temos que fazer sombra aos países temos que confrontar os países e temos que estar à frente no palco e daí o Juncker ter sempre dito que queria ter uma comissão política o que irritou muitos países não é uma afirmação fácil parece assim uma afirmação fácil mas não é eu acho que a ideia do presidente Juncker era realmente ter uma comissão política nesse sentido uma comissão que estivesse à frente do palco que não tivesse medo de se mostrar e dizer aquilo que faz agora demora muito tempo demora muitos anos a conseguir mudar a própria mentalidade da organização a própria mentalidade das pessoas que estão habituadas a fazer aliás é interessantíssimo ver que há uma linguagem de Bruxelas que nós chamamos os line to takes e os line to takes é aquilo que os políticos supostamente devem dizer sobre determinadas matérias e esses line to takes eu não os consigo sequer ler porque perco-me a meio muitas vezes da mensagem e não tenho normalmente não ando com line to takes mas isso vem exatamente dessa ideia de que temos que ser neutros de que temos que estar atrás e não à frente eu acho que a Europa vai depender da força de determinados políticos europeus talvez de uma nova geração com mais força para empurrar e para estar à frente e ir contra os países às vezes temos que ir contra os países e temos que ser claros ou seja quando se passa o que se passou na Polónia nós temos que ser claros e temos que acionar os processos é quase inédita essa iniciativa da Comissão Europeia é quase inédita é quase inédita e não há memória mas é ela tem que acontecer ela tem que acontecer não temos não tínhamos aqui nenhuma outra hipótese porque demos todas as condições à Polónia para responder a tudo que tinha sido os avisos tem aqui uma pergunta lá atrás o que chegou a sua opinião por que é diferente e por que a Europa está com menos investimento em que no meio digital os gigantes americanos estão à frente da Europa e no meio digital e depois o Sr. Comissário falou na primeira fase, na segunda fase, e boa notícia é que na terceira fase a Europa já tem uma oportunidade. Na terceira fase, a grande matéria-prima da inovação, uma das principais matéria-prima da inovação é o Big Data. Bom, entre outros, há outros fatores críticos, mas o Big Data é um deles. Há uma diferença que eu vejo que eu sinto entre a Europa e os Estados Unidos, que é o tema, a intensidade legislativa e o peso da regulamentação. Não será que a abordagem regulatória que a Europa tem para aspectos críticos do desenvolvimento de novos negócios, designadamente nesta era, a regulamentação dos dados pessoais, mas é só um exemplo. Não são demasiado castradoras da inovação. Por exemplo, os dados pessoais das empresas estão há meses e meses a arrancar cabelos, a tentar perceber como é que vão cumprir-se. Mas pode haver outros exemplos. Eu gostaria, por exemplo, de ouvir um comentário a proibição de luvas na Europa, em Portugal, nos países europeus, e se a solução, esta constrição regulatória, se calhar pode ser uma das razões que a Europa tem de ser sufocada a correr, a tentar apanhar os Estados Unidos. Obrigado. Eu há pouco, depois, acabei por não descrever toda essa terceira fase. Eu acho que essa terceira fase tem várias características, e eu diria que três delas, que são uma, a primeira, de que falámos, de voltar à ciência e à engenharia, tem realmente uma outra característica, que é estar nas interseções das disciplinas, e daí a importância do open data e do big data. E depois tem a parte da regulamentação e da regulação. E aí eu acho que ainda estamos nos primórdios. Eu contava sempre, conto sempre a história da regulação através de um exemplo muito vivo que aconteceu no Reino Unido em 1865, que era uma lei chamada de Locomotive Act. E então eram os primeiros carros que chegavam a Londres, e nesses primeiros carros a lei dizia duas coisas. Uma, que não podiam ultrapassar três quilómetros por hora, e a segunda, que tinha que haver sempre um homem com uma red flag, com uma bandeira encarnada, à frente do carro, para avisar que vinha aí um carro. E eu acho que muitas vezes na regulação, hoje, do mundo digital, ainda estamos um bocadinho como o homem com a bandeira à frente, e que não sabemos o que é que aí vem, que daí a 50 anos as pessoas vão olhar e dizem, mas o que é que eles estavam a fazer? E isso eu acho que é a grande característica desta terceira fase, e que penso que tem uma vantagem para a Europa, que é que na terceira fase os empreendedores vão ter que lidar com setores altamente regulados. E isso é um facto, ou seja, que se eu quero entrar na saúde ou na educação, eu estou a entrar em indústrias reguladas. Portanto, eu tenho que saber como é que eu lido com a regulação e como é que eu ajudo os políticos nessa regulação. E a regulação tem que deixar de ser uma regulação baseada na regulação do produto, porque se eu estou a regular produtos, esses produtos daqui a cinco anos já não existem, para uma regulação baseada nos princípios, e que seja dinâmica e não estática. E isso é um dos grandes projetos que temos estado a desenvolver com o primeiro vice-presidente, Franz Timmerman, de essa visão sobre como é que vai ser o futuro da regulamentação e da regulação e o processo legislativo. E ele só pode ser construído no futuro com pessoas à volta da mesa, não só os políticos, mas também os industriais e os empreendedores. Nós estamos a fazer uma experiência muito interessante, que copiámos um bocadinho dos holandeses, que é quando alguém tem um problema, como aqueles que definiu, vem ter connosco a União Europeia, a Comissão, e diz eu não consigo vender este produto porque há uma determinada legislação que não me deixa. E nós sentamos o regulador nacional com o regulador europeu, com a Comissão Europeia, com as autoridades nacionais e com o empreendedor, e vamos exatamente ver o porquê que esse produto não consegue. E muitas vezes é interessante que a experiência na Holanda mostra que em 70% dos casos o problema não está na lei, está na interpretação da lei. E nós temos muitas vezes o defeito europeu de uma interpretação excessiva das leis. E acabamos por resolver o problema muitas vezes sem mudar a lei. E isto é importante porque eu acho que este fenómeno da regulação vai definir os próximos, os futuros Mark Zuckerberg, os futuros Sheryl Sandberg, as futuras Facebook e Google, elas vão ter que trabalhar em conjunto com os Estados. E essa vai ser a grande diferença, ou seja, eles não vão vencer como venceram até agora sem contacto com o Estado. Eu recebo muitas destas empresas, muitas delas norte-americanas, e tenho sempre a sensação que muitos deles não sabem sequer quem nós somos. Portanto, como é que eles podem falar connosco? E porque eles nunca precisaram de falar com os governos. E porque os governos era assim uma coisa que estava de lado. Ora, quando o mundo digital entra no nosso dia-a-dia, eles vão ter que falar com os governos e vão ter que trabalhar em conjunto. E os governos também vão ter que aprender a trabalhar com estes empreendedores. Mas os empreendedores do futuro, os vencedores, vão ter que estar nesta fronteira e vão ter que saber trabalhar e co-criar a regulação. E isso eu penso que é um ponto muito importante. Depois podia falar também muito sobre o Big Data e sobre o Open Data, mas tem toda esta... Teremos outra iniciativa e outra conferência para isto. Miserica Rosmeiras, obrigado pela sua participação nesta nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.